É verdade, é verdade amigos, o povo quer a ação e então diz que cá estamos na Ilha Terceira para mais um dia, começamos de manhã e é até às tantas da noite e sempre com a companhia da abelhinha, esta bebida maravilhosa com origem na Ilha Terceira. Ora bem, eu vou começar então aqui já por dar, comecei por fazer um treino aqui de BTT, eu tenho que me manter em forma, isso não é só ir para cima dos palcos e cantar, a pessoa tem que fazer sacrifício para se manter em forma e cá estou eu aqui nas rilheiras de sombraja, dando aqui umas voltas e agora já estou aqui mais para baixo, mais para baixo, para enfim, para descar aqui, digamos, e encher-me aqui de vitamina C, vitamina C que tem os araçais, olha para isto, isto com sol, é para isto aqui na Ilha Terceira, vejam lá, em março, aqui em março, no dia 9 de março, aqui a comer araçais, isso é um espetáculo, isto é um espetáculo, isto com sol, olha como eles estão aqui amarelinhos consolando, um gajo começa a comer isso e parece que apetece sempre a comer e a comer, olha para isso, ei caramba, tem aí para fora pessoas que estão lá a dizer, ai se eu apanhasse aquelas araçais, aquelas pessoas do nosso tempo que gostavam tanto de araçais e já algumas já há algum tempo, outras já há alguns anos que não comem araçais, ai se eu apanhasse aquilo, ai se eu apanhasse aquilo, é ou não é, pois é, e agora vou passar ali na Açor o Fernando não está a passear, olha o Fernando, olha viva a gente, tu estás nas tuas quintas Fernando, eu estou numa quinta dois, eu estou numa quinta dois, com sol, olha o cascão olha o Fernando, encosta aqui mais abaixo para ir conversar um bocadinho vão lá abaixo e volto para trás, ok, ação, ei caramba, ai que tal susto que a Flumana pegou, tu, oh Flumana, atrás tu um susto mudou, hein aqui, no sítio do dono da Abelinha, o Leonel, nosso amigo, a Abelinha é um espetáculo e esse casal é um espetáculo, aguenta Leonel, aguenta Leonel, e o nosso amigo, isso que é é a ação, a ação, e cá estou pronto para a ação pessoal, é verdade, é verdade é verdade, você é o melhor, você é o melhor, Leonel e Flumana, Eve e a sua esposa, we love you guys, e também da minha parte quer dizer, casal Marcos, pessoas simples, muito boas, bom coração, olha isso é que consola, essas amizades assim maravilhosas, quanto mais parecidas são as pessoas, mais elas se juntam, maravilhosas, maravilhosas É verdade, eu estava mesmo ali a chegar a Açores 9 Estrelas, por coincidência, o nosso amigo Fernando Marques e a sua esposa, dali um minuto chegaram, ora, e agora, caros amigos, a gente combinámos na Açores 9 Estrelas para irmos agora da parte da tarde, ali à boquinha da noite, irmos até à praia, pescar qualquer coisa, aí com os nossos amigos, e então, eu vou passar aqui agora pelas fontinhas, para aqueles que são aqui da freguesia das fontinhas, que estão aí por fora, também gostam de ver a sua freguesia, e então vou meter aqui uma mosquinha aqui do nosso amigo João, do João Marques, que é o irmão de Fernando, e vamos então até à praia, ok? Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Eu gosto de ti, de ti não me esqueço, e a Deus agradeço, porque em ti nasci Oh, ilha de luz, terra de Jesus, tens momentos certos, hortensas e ramos, e cabos esperamos, de braços abertos Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tuas tradições, tuas recordações, linda terra animada, as tuas florias, tuas cantorias e tuas touradas Oh, ilha lilás, de amor e paz, ternura e desejo E quem te visita, diz que és bonita, e te deixo um beijo E quem te visita, diz que és bonita, e te deixo um beijo Oh, ilha de ti, de ti não me esqueço, e a Deus agradeço, porque em ti nasci Oh, ilha de luz, terra de Jesus, tens momentos certos, hortensas e ramos, e cabos esperamos, de braços abertos E quem te visita, diz que és bonita, e te deixou um beijo Tuas tradições, tuas recordações, linda terra animada As tuas furias, tuas cantorias e tuas floradas O ira, lilás, de amor e paz, ternura e desejo E quem te visita, diz que és bonita e te deixa um beijo Música E é assim amigos, cá estamos aqui já quase chegando Ao final aqui das fontinhas E para aqueles que são aqui desta freguesia Com certeza gostaram de ver a gente a passar por aqui O nosso povo gosta sempre de ver a nossa ilha Aqui também se costuma fazer uma torada neste lugar E vamos agora até à praia, vamos até à praia lá com o Fernando, com a Ana, com os nossos amigos, o Lionel, a Flumana, a Carmina E vamos estar ali um bocadinho, claro que a amizade e passar esses dias no mundo é com amizade A amizade é importante e o convívio e apesar das dificuldades do mundo a gente ir em frente Portanto, enfim, temos que nos esforçar para, senão a gente vamos todos abaixo, não é? Então há que a gente abstrair-nos um pouco das tristezas e avançar e avançar e lutar pela vida Bem, olha, e já estou aqui na nossa cidade da Praia da Vitória Esta cidade aqui à beira-mar plantadinha E com certeza quando daqui a uns meses, lá para o mês de Agosto Vai haver aqui muita folia, vai haver aqui muita festa Muitos imigrantes vão estar aqui também nessa altura No meio, no princípio de Agosto E vai ser uma festa O convívio com todos O conversar, o abraçar, o cumprimentar A alegria da festa O beber uma fresca, uma bifana Ou um bom bife, ou um bom peixe Umas boas lapas, umas cracas Enfim, sabem como é? Os imigrantes então quando vêm cá E o povo que vem cá já sabe como é Eles então gostam e gostam de saborear Enfim, aquilo, os nossos mariscos, os nossos petiscos O nosso peixinho, a nossa carne As nossas alcatras E aí o pessoal está há muitos Estão mesmo ansiosos para virem para cá E cá estou eu aqui vendo a nossa praia A nossa praia, a Praia da Vitória Vamos sequer meter aqui uma musiquinha Para a gente alegrar Adeus amigos que eu vejo Para ver o que a gente fez Vou partir com o desejo De voltar cá outra vez Dando em cada noto um beijo E um abraço a vocês Temos de voltar Foi tão bom cá estar Ficar quem me dera Senhoras, senhores, estamos nos Açores Sempre à vossa espera Até outra vez Vou levar vocês No peito em fundo E há todos os espaços Como é que eu fui encontrar vocês aqui nessa praia Olha, a gente estamos comendo A gente quer Ação A gente está na hora de jantar Tu passaste por aqui A gente tem que ter vindo Está na hora de jantar Vocês estão com uma carinha de encarrilhado Tu é então explica aí ao pessoal Como é que se sabe que um vinho é bom, não é? Olha meus amigos Isto O nosso vinho irá tecer É toda boa Mas este é mais sabroso Vem Oh Isto é bom sinal Isto é que é vinho Não há nada sobre a língua Mas tu já fizeste algo com algum vinho Que não tocou Roqueca dessa maneira Já fizeste algo Já aconteceu Já aconteceu Que ela não faz nada, nada disto E quando não a ceboia não a presta Para mim Quando eu vim a ceboia não há música E não há alegria Exatamente, está certo Mas isto é ouvido direito Sorri Obrigada Sorri que estás a ser filmada Sorri que estás a ser filmada Oh my God Falta o batom Entrei 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 Mas ainda vai falar Olha por causa das touradas Tu nem desprezo Há miséte E ainda vamos fazer mais vídeos O Luís quer ação Ação, ação, ação Ação Luís quer ação Ação, ação Ação Olha aqui Luís A gente quer ação Ação, exatamente Ação 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 quando é que temos quase nas touradas, temos quase nas touradas vai ver agora para o mês que vem vai ser um separado, é a primeira nos altares é a primeira nos altares a gente precisa de ação, mas já ação totalmente para o reino está com tudo, não tem problema nenhum está na hora, está na hora ó Fernando, mais um dia que se passou aqui na Ilha Terceira este convívio aqui na cidade da Praia da Vitória tem-se passado aqui uns dias poloiros, não é Fernando? dias lindos, ora, já é 11h30 até por acaso temos aqui numa casa muito popular portuguesa, de Ceres, ok? temos que consular aqui empregados muito bons a nossa família muito boa aqui acompanhar a gente e agora vamos para casa para descansar porque a gente teve um dia muito grande com alegria muito e buida, não falta nada isso é que consola e então, principalmente, abelhinha abelhinha consola e cá estamos na Praia da Vitória falta 25 para a meia-noite uma noite boa daqui a uns meses mês de agosto mês de agosto isso aqui vai estar princípios de agosto as grandes festas da Praia da Vitória e com certeza vão estar aqui milhares de pessoas os nossos imigrantes aqui sentados nas belas noites de verão e é bom e é bom a gente aí é justamente ... a gente nem ali assol 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 Já viram estes malucos aqui quase à meia-noite na Praia da Vitória? Exatamente! Está tudo bem! Os cachorros querem ir cá! Ando disparado! Aqui não há sinal! Aqui não há chuva! Isto é com sol a nossa vergonha! É só desfile de cheiro! Aqui não anda muito! Aqui tudo é perdido! Aqui há a saúde! E o resto! Que a gente moriou! Bem amigos, e foi aqui mais um dia bem passado na Ilha Terceira Ora bem, por todo o mundo um grande abraço Força sempre! Muita fé e força! Sempre aquela fé no Deus Todo-Poderoso Que sem Ele não somos nada! Um abraço a todos! Fiquem bem! E fiquem na graça de Deus por todo o mundo! Tua pátria primeira! Percebe! Percebe! Percebe com amizade! Um abraço a todos! Percebe! 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 Um abraço de saudade Este amigo da terceira